Metrópole Entrevista A gente conversa agora com o presidente da ABAP, que é a Associação Baiana dos Produtores de Eventos, Moacir Vilas Boas. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos ouvintes também. Olá, Moacir. Olha, a gente estava falando, falamos agora ao longo de todo o programa, sobre essa atualização no decreto do governador Rui Costa, diminuindo de 5 mil pessoas para 3 mil pessoas, o número máximo de participantes em eventos na Bahia. Como é que vocês do setor de eventos receberam essa notícia? Olha, nós recebemos, como sempre recebemos, os decretos que vêm do governo do Estado, recebemos com surpresa, porque, muito embora a informação seja, de que o governo está em contato com a categoria, com a classe, é exatamente o oposto. Nós é que estamos tentando, já há mais de um ano, uma audiência tentando estabelecer um diálogo com o governo do Estado sem sucesso. Não só a ABAP, que é uma associação já reconhecida, como todas as demais associações, todos os demais líderes, lideranças das outras associações importantes do Estado, com as quais eu mantenho um contato quase que diário também, não conseguem ter esse diálogo com o governo. Então, nós recebemos, com surpresa, até essa alteração na forma como as decisões são tomadas, né? Porque o parâmetro antes do governo era tomado com base na taxa de ocupação dos leitos de UTI, nos óbitos, coisa que a mídia, a própria mídia, os veículos, divulgam que está em queda, o estado, o fato que comprova a eficácia da vacina. As pessoas, elas estão, de fato, se contaminando, estão, medidas precisam ser tomadas, precisam, mas, graças a Deus, os óbitos, eles não estão crescendo absurdamente. Se eu não me engano, até a hora que eu me informei, na Bahia, tinha apenas três óbitos, né? Por conta da Covid. É lógico que cada vida é preciosa, cada vida tem o seu valor inestimável, mas, até onde eu sei também, são de pessoas que não haviam se vacinado ou não haviam se imunizado completamente. Então, a vacina está cumprindo com o seu papel, eu acho que deveria haver um diálogo, né, com o governo do estado, que não existe. Essa própria reunião que aconteceu hoje, para tomar decisões sobre o nosso setor, não tinha sequer um representante nosso lá. Então, não tem ninguém... Oi? Bom, assim, agora você não acha, esse fim de semana, eu pude, acompanhando pela imprensa, eu pude ver três eventos sendo cancelados por os cantores estarem com coronavírus ou os músicos. A gente teve a Timbalada, a gente teve Ana e Vitória, a gente teve o pranchão do Vauleles também com coronavírus. Além de tudo, também tem um outro fator que sempre foi levado em conta, e esse você não citou, que é o fator de RT, que é o fator de taxa de transmissão, que é esse momento que nós estamos agora, é a maior de todos os tempos, desde o começo da pandemia, esse fator RT, que também precisa ser levado em conta. E por mais que seja, realmente, de fato, mais leve, menos pessoas têm agravado, já começam a internação, já tem subido o número de internação, e leva a preocupação, porque as pessoas que não estão vacinadas também podem gerar novos vírus e mutações, né? Então você não acha que foi acertada a decisão do governador, tendo em vista toda essa sequência de eventos que a gente vê? Olha, uma coisa que você citou, que é bastante importante a gente salientar, é que mesmo sem intervenção do governador, os próprios produtores e artistas, como você bem citou, tiveram o consenso de cancelar seus eventos. Porque estavam infectados, né, Moacir? Pois é, isso já é um sinal de que... Imagina se ele fizesse o show com o coronavírus, era só o que faltava também, né? Mas exatamente, esse é um sinal de que estamos, sim, preocupados. O fator de transmissão é um fator importante, mas o que eu estou colocando aqui não é que o governo não deva tomar suas medidas. O que eu estou colocando aqui, que fique bem claro, é que nós do setor em nenhum momento fomos ou estamos sendo consultados, porque não sejamos ingênuos, a questão do coronavírus não é apenas uma questão de saúde, é uma questão que envolve economia, é uma questão social também, é uma questão que vai para além da saúde. É lógico que a saúde é prioridade, as medidas têm que ser tomadas, mas o que eu estou colocando aqui é que nada disso é dialogado, é discutido com a classe para chegarmos no acordo. Não estou dizendo que a redução de 5 para 3 está incorreto, nada disso, mas a forma como as coisas são conduzidas. Existem, inclusive, se você me permite falar, várias questões que são, falta isonomia nesse processo, porque vamos ser honestos aqui então, onde é que a pessoa tem mais possibilidade de se contaminar? É no barzinho, sem uso de máscara, que a maioria está ali bebendo, e o governador não reduziu a capacidade dos barzinhos e dos restaurantes, continua em 100%. Mas cinemas e teatros reduziu a 50% da capacidade. Honestamente, onde é mais fácil a pessoa se contaminar? É no teatro Castro Alves, que é um espaço maravilhoso do próprio Estado, que segue a risca, os protocolos, que a pessoa entra, está ali com a máscara, sentada, quietinha no seu canto, é mais fácil se contaminar lá ou nos barzinhos. Mas por que os barzinhos podem funcionar com 100% da sua capacidade? É porque a Brasel tem maior poder de fogo e lobby? É a pergunta que fica também para vocês. Mas o número de pessoas para você não interfere, não? Porque é diferente, por mais que você haja uma contaminação. Lógico, mas eu estou dizendo que interfere. E eu concordo, mas o barzinho... Cadê a isonomia? Porque, por exemplo, no teatro Castro Alves, cabe 1.500 pessoas. Não, isonomia não tem, moço, e eu concordo com você, desde o começo da pandemia eu critico aqui a isonomia. Por exemplo, a estádio de futebol, se você quiser um exemplo pior... Exatamente. Tem um exemplo do estádio de futebol, e eu passei aqui muito tempo criticando a falta de isonomia. Eu concordo 100% com você. Eu só fico apreensivo por esse momento, por começar a achar, sim, que tem que ter uma retração pela quantidade de casos que a gente vê. Óbvio que não estão... Graças a Deus a vacina está fazendo seu papel, mas eu acho que esse freio é importante. Porém, eu concordo que você tem toda razão. A isonomia não existe desde o começo, né? E se existe lobby, se existe força, eu não sei. Mas que não é igual, não é. O futebol, por exemplo, teve privilégios que eu não vi para nenhum outro. Exatamente. Como eu também gostaria de saber quem são as pessoas do setor que estão em contato, em diálogo com o governo. Porque eu desconheço que essas pessoas apareçam. O que eu acho é que, como se trata de uma pandemia que afeta não só a saúde, mas a economia, e é uma questão social que vai para além da questão da saúde, não cabe a quatro, cinco conselheiros de saúde tomarem as decisões sobre um setor do qual eles não fazem a menor noção de como funciona. e querer passar o rolo compressor tratando todas as formas de evento da mesma forma, da mesma maneira. Quando, na verdade, a gente tem que parar e analisar as particularidades de cada área de evento. Porque evento é uma área muito complexa. Você tem evento esportivo, você tem carnaval, você tem teatro, você tem musical, você tem eventos sociais. Então, assim, as coisas precisam ser tratadas dentro das suas particularidades. O que acontece com os decretos do governo é que a coisa vem de forma taxativa, de cima para baixo, sem nenhuma consulta com os profissionais do setor. Eu concordo com você, Daniele. Mocinho, uma outra questão, um outro ponto tocado hoje pelo governador Rui Costa é de que falta uma colaboração dos produtores de evento em relação ao pedido, à exigência de carteirinha de vacinação na entrada desses eventos. Isso que, de fato, a gente conversa aqui muito a respeito disso, por experiência própria, eventos que já fomos, não exige. Fala que vai exigir, que vai ter todos os protocolos sanitários, fala ali na hora. Quando você chega lá, tem um álcool em gel na porta e não exige a comprovação de vacina. Como é que a BAH pode falar? Se o governo está dizendo isso, está assumindo sua própria incompetência na fiscalização. Porque, honestamente, eu acho que cabe... Esse papel da fiscalização é do governo. Então, o governo precisa ampliar essa fiscalização nos eventos. Chegou dentro do evento, pediu a carteira da pessoa e vê que tem alguém ali dentro sem comprovação de vacinação, tem que autuar o produtor de evento. O que não pode é o governo querer colocar todos no mesmo balaio e desmoralizar, marginalizar o setor de eventos como se fôssemos os únicos culpados pela pandemia. Porque a forma como a fala é colocada, como esse pessoal se pronuncia, parece que só se pega a Covid em evento. Quando, na verdade, no final do ano, nós tivemos uma grande movimentação de pessoas. E estivessem elas participando de eventos ou não. Elas estavam nas praias, elas estavam nos shoppings, elas estavam nos bares, elas estavam nos restaurantes, elas estavam nas rodoviárias, nos aeroportos. Mas ninguém fala disso. As pessoas focam no evento. A culpa é dos eventos. Então, se existem produtores que, de fato, não estão cobrando o comprovante da vacina na entrada dos eventos, coisa que nos meus e nos nossos eventos eu posso garantir. E se quiserem mandar alguém lá para fiscalizar, fiquem à vontade, estejam à vontade. Mas, assim, cabe ao governo não criticar, mas ampliar a fiscalização. Fiscalize e autue aqueles que estão descumprindo a regra. Agora, querer balizar, nivelar por baixo todos os produtores de evento, achando que todos fazem isso, divulgar isso na mídia, isso é imoral com o setor. A gente não aceita isso, não. Obrigada, Moacir, por essa conversa. A gente conversou com Moacir Vilas Boas, presidente da ABAP, que é a Associação Baiana dos Produtores de EFEM. A gente conversou com Moacir Vilas Boas,